Os sapatos de sapatolândia, versão brasileira Cinevídeo. Gary e a princesa Dawn estão perdidos nas planícies de viragem, enquanto tentam escapar do vilão Grumpy, que vem tentando impedir que eles encontrem a chave de cristal que ele escondeu na caverna das orquídeas sussurrantes. Mais rápido, seu lagarto molenga! Abre as pernas, aumenta essa velocidade pra gente pegar aqueles dois! Mais rápido, rápido! Temos que parar! Há uma pedra enorme bloqueando o caminho! É apenas uma ilusão, Terry, vá em frente! Se você está dizendo... Mas quem diria? Uma pedra no caminho! Para, para! O dragão vai ocupar o Grumpy por algum tempo. Cuidado, Terry! Estamos descendo a montanha! Essa não, e eu não consigo parar! Pisa no freio! Terry, por favor, o freio! Que freio? Eu consegui gastar tudo! Não, e eu não consigo parar! Não, e eu não consigo parar! Foi muita coragem sua, Beep! Alguma coisa errada, Terry? Ainda bem que está tudo certo! Tirando os pneus que derreteram com a freada! Essa não! Não podemos parar agora! O Grumpy está atrás da gente! Quando eu tiver meu reino, você será meu cavaleiro, Terry! Espera, Beep! Para a estrada enrolada! Estrada enrolada? Eles, a estrada enrolada vai nos levar aonde quisermos ir! Nós simplesmente temos que desenrolá-la de um lado... E enrolá-la do outro! Agora sobe, Terry! Estamos prontos! Nossa, que estrada incrível! Essa não! O que faremos com o lago? Uma estrada enrolada é a prova d'água! Puxa, na minha terra não tem nada parecido com essa estrada enrolada! Anda logo, dragão! Deixa de moleza! Não dê atenção a esse lago, dragão! Não passa demais uma maldita miragem! Vai! Um lagarto estúpido que não consegue diferenciar um lago de uma miragem é o inútil! Muito obrigado por me secar, dragão! Estamos nos aproximando de uma cidade! Há uma placa ali na frente! Bem-vindo a Sapatolândia! Que nome estranho! Não tem nada além de caixas de sapatos! Veja! O número das casas representa os tamanhos! Olha, uma caixa de ferraduras! E aquela é uma caixa de chinelos femininos! E olha ali, uma caixa de botas texanas! Como vai, amigo? Veja só essas árvores de sapatos no meio do parque! Será que existe alguma com o meu número? Paramos de andar! Chegamos ao fim da estrada enrolada! É, vocês aí! Não podem estacionar no meio da praça! Então, meu colega disse que não podem estacionar no meio da praça! Estão atrapalhando o trânsito! Esses sapatos estão falando com a gente? Eu nunca falei com sapato antes! Ora, mas devia tentar de vez em quando! Acho que seria muito interessante! É isso mesmo, filho! Escutem aqui, senhores, sapatos, ou seja lá o que forem! Olha, nós só estamos aqui porque perdemos o nosso... Ah... Nós ficamos sem o sapato do freio! Por acaso não sabem onde eu encontro um novo? Se é um sapato que querem, vieram ao lugar certo! É isso mesmo, filho! Vou ter que chamar o sapato Reboque! Vai levar menos tempo do que imaginam! Já que estamos aqui, poderiam dizer para que lado fica a caverna das orquídeas sussurrantes? Por favor, é muito importante para nós encontrá-la! Nico, com autorização para dar essa informação, é o prefeito! Isso mesmo, venham com a gente! É! 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 Olha lá, Beleve! É a polícia! Vamos embora! Parem! Parem aí! Desculpem, amigos, mas temos que pegar aqueles ladrões! Onde encontramos o prefeito? Ah, pergunte a qualquer... Todo mundo sabe! Um estúdio de dança, vamos perguntar aqui! Um, dois, três! 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 Ah, que bonito! Um, dois, três! Será que vocês poderiam parar com a dança para eu perguntar onde encontrar o prefeito? Nunca se interrompe um artista quando ele está praticando sua arte! Não é Boris? Quem é essa pessoa que apareceu aqui? Eu sou uma pessoa de sangue real! Todo mundo acha que é! Estou à procura do prefeito de Sapatolândia! Talvez possa dizer onde o encontro! Procure na esquina, talvez o encontre! Vamos começar tudo outra vez! Um, dois, três! Muito obrigada! A vocês dois! Um, dois, três! Veja só! Dois mendigos na esquina! Olha o Drilon! Alguém jogou um charuto ainda pela metade! Mas ora, ora, ora! Quem se importa? Terry, é a sua vez de perguntar! Tá bom! Oi! Com licença! Ora! Mas é claro! O que deseja? Conhece o prefeito? Se eu conheço, ora, ele e eu vamos sempre juntos à ópera e sentamos sempre no mesmo camarote! E onde ele está agora? No momento? Eu não sei! Será que na delegacia de polícia? Delegacia? É porque você tinha que dizer isso! Essas são as únicas palavras que colocam a gente para correr! Aí vem alguém que talvez saiba! Por gentileza, senhor! Poderia nos dar uma informação? Eu não sei de nada! Ora, nunca vão conseguir nada com ele! Ele é um velho muito medroso! O sapato mais covarde da cidade! Ah, Deus! Gostaríamos tanto de achar o prefeito! Senhorita! Está olhando pra ele! Em que posse... Ah! Aí estão vocês! Não é? Seus cretinos! Agora eu pego vocês! Poro! Que coisa estranha é essa? Eles são meus prisioneiros! Saia da frente! Vou tomar uma atitude, hein? Eu tomo primeiro! Vamos fugir enquanto eles brigam! Voltem, seus pestinhas encrenqueiros! Se escondam atrás dos arbustos! Esperem um pouco! É melhor pegarem o meu cavalo! Ele levará vocês! Nada disso! Aí vem o Grumpy! Vamos embora! Não deixem eles escaparem! Mais rápido! Tem uma placa ali na frente! Perigo! Sapatos de crocodilo! Não parecem ferozes! Se segurem! Vou tentar pular por cima deles! Não tenha medo, dragão idiota! Se eles conseguem! Nós também conseguimos! Oh, não! Me deixem em paz! Me deixem em paz! A aldeia indígena dos Mocacis! Aqui estaremos seguros! Bem, rapazes, o veículo de vocês já tem um freio novo. E foi tudo feio tempo. O senhor foi muito gentil com a gente. Teremos boas recordações de sapatolândia para sempre! Vocês talvez tenham, mas acho que o Grumpy não. Adios, amigos! Adios, amigos! Obrigado.